A minha expectativa está bem grande, porque eu acho que esse show vai ser maravilhoso, ainda mais que é exclusivo por meio do professor, né? Então a gente como professora se sente muito homenageada, né? Estar junto com outras pessoas, estar na mesma sintonia, estar feliz. Esse carinho da Pai é fantástico, né? Amo estar com vocês em todo o tempo. Galera, nós somos o Rouba Nova! Estamos falando das pessoas mais importantes que existem na face da terra, que é o pessoal que cuida da educação, os professores, não é? É verdade. Poxa, olha, o show já foi bacana e a gente está aproveitando para convidá-los, para assistirem nas redes sociais esse evento que realmente foi maravilhoso. Obrigado pelo grande beijo! Grande abraço! Obrigado por assistir!